Brasil Vagen, novos, seminovos, inclusive com a parte de importados áudios, a gente pode falar, não é isso? Pode falar. Agora tem novidade, quem que vai me contar? Eu. Conta. Brasil Vagen Moema. Que é na Avenida Miruna 680. Isso aí. O telefone é 530-3322. Sabe mais do que eu já. Ah, viu, sua loja nova, estreou essa semana, inaugurou, já tá a ritmo, que você já sabe tudo ali em Volkswagen. Agora hoje a gente só vai mostrar seminovos e usados, não é isso? Isso, isso, isso. Agora, você me contou que tem uma entradinha de R$1,00. Você não tá deixando sarra da minha cara não, né, Douglas? Não tô não, Douglas. Então, conta que história é essa? R$1,00 de entrada, saldo em 24 vezes fixas e a primeira pra daqui 60 dias. Isso é pra carros a partir de R$95,00? R$95,00 e carros nacionais, com exceção de picapes e utilitários. Outra condição de pagamento, 10% de entrada? 10% de entrada e o restante em 36 vezes fixas. É moleza? Você vai comprar o seu carro, pode trazer o carro com um par de pagamento, não é, Cidney? Com certeza, também compra, só o seu carro também, só uma compra. Vocês têm mais de 800 unidades entre novos e usados também, não é isso? Vamos falar um pouquinho desse daqui, esse é um Golf? R$9,00, R$9,00, R$1,00, 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 R$1,00. Bem legal, quem vai falar para mim um pouco desse Golf? Esse é um Golf 96,97, é isso? É um Golf MI 96,97, eu faço esse carro R$11,00, R$1,00, 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 R$1,00. Ótimo, é isso que eu gosto, pessoal da Presivag tem simpatia, tem bom atendimento, e aqui olha, você vai aproveitar, porque olha só como o pátio está cheio, e não é porque está cheio que tem caiado não, todo dia está entrando o carro, está saindo o carro, vamos falar um pouquinho desse palio, Douglas vai falar para mim, é um palio EDX 9797. Olha, esse palio 10,700 eu estou fazendo hoje nele. 10,5, né? 10,5, 10,5, 10,5, 10,5, 10,5, com a sua simpatia, o cliente pode vir aqui, eu vou fazer bom negócio. Pessoal está em casa, eles querem saber que vocês estão flexíveis para fazer negócio, não é mesmo? Nós estamos flexíveis, vocês podem vir, então. É um Vectra 9797 GLS, preto, o carro é novo, eu faço R$23.500, vamos pagar R$22.900, vamos pagar R$23.400, vamos pagar R$23.400, vamos pagar R$23.100, tá fechado, ótimo, pronto, bonito, é assim que eu gosto, e vamos lá, para encerrar rapidinho, a gente vai mostrar, olha, essa Paraty, R$96.97, é 1.8, a quanto você está fazendo, Sidney? R$16.800, com direção hidráulica, R$16.500, fechado. E olha, aproveita para cá, vem, gente, sábado e domingo das 9 às 18, o Carnaval também vai estar aberto, agora eles cederam rapidinho, porque o tempo já está assim, vem para cá, com paciência, que eles abaixam ainda mais, haha, Brita, Miruna, 680, amanhã, telefone 5303322, deixa eu ficar aqui, roda a independência, 1001, telefone? 6160-0707. Olha, o Douglas, seja aí toda a equipe da Brasivar que está te esperando. Vem para cá. O Douglas, seja aí toda a equipe da Brasivar que está te esperando. O Douglas, seja aí toda a equipe da Brasivar que está te esperando. O Douglas, seja aí toda a equipe da Brasivar que está te esperando.